Quero ver o grito do povo mais feliz dessa terra Jesus me conquistou Mudou Me chama, me chama que eu vou Fazer o que? Mudou a chialé, què é a chialé? Onde a chialé? Tudo bem, eu estou! Yeah, yeah, yeah Yeah, baby 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 Me disseram que eu não ia conseguir Olha eu aqui Quero ouvir de pé Pra mim não botou fé Fale o que quiser Você não acreditou Me disseram que eu não ia conseguir Olha eu aqui Quero ouvir de pé Pra mim não botou fé Fale o que quiser Você não acreditou O exército chegou e não está de brincadeira O mundo está dizendo que a mocura tudo me sou Eu não tomei a ir Que amamos belegar O cara não conhece nem' Descaram em São Católicos Só nos Ouri me parei E ninguém reconhece no mar Isso é mais um logo Estamos bem aqui Vai! Vai! Estamos bem aqui S programs! Sssssssip! Pá! 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 Pá, pá 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 Tchau, tchau.